Então, fazer um vídeo aqui rápido, tá? Falando sobre a harmonia dessa música. Ó, você não tirou não, rapaz? É bem fácil, é bem fácil mesmo. Ó, já vou te dizendo aí, até pra vocês, no modo geral aí, pra galera, com relação a tirar a música, tá certo? Você tirar uma música, primeiro, identifique, gente, qual é o tom da música, tá certo? O tom dessa música, tá bem aqui, ó, tom, o tom, beleza? O tom é si, certo? O tom é si, tá certo? Então, logo, vamos estudar aí, né? Qual é a trilha de si? Você já sabe, tá certo? Qual é a penta de si? Você já sabe, tá certo? Vamos estudar, tá certo, gente? Identifiquei o tom, o tom da música é esse, beleza? Quais são as possíveis nossas que vão ter? Você já sabe. Pegando o intervalo das escalas, você já sabe, veja nos conteúdos, né? Vamos lá, a escala de dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, veja quais são os intervalos, tem lá nos modos, né? Falando sobre escalas, são os primeiros, né? A maior, então veja qual é a formação da escala de si. Si, dó sustenido, ré sustenido, mi, fá, sol sustenido e o lá sustenido, tá certo? Então, vão ter essas notas aí, tá certo? Se a música não mudar, é uma música tonal, né? Gira em torno desse centro, somente dentro de um só centro tonal, certo? Que no caso é o dó, ou, desculpe, o si, tá bom, gente? Então, pega o caderninho, não faz vergonha não, né? Pega lá uma parte, introdução, pá, 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 é assim, tá? Começou a música estrofe, é assim, tá? O refrão, é assim, introdução, é assim. Anote toda a estrutura da música, você vai tirar facinho, você vai pegar facinho, tá certo? Pega a música por parte, fatia, depois junta tudo, tá bom? Vamos lá, vamos. Mas, tendo dificuldade, né? Estamos aqui pra ajudar, não é isso? Então, vamos passar sobre aqui a harmonia, gostaria de ver você tocando, tá certo? Mande o vídeo tocando, aí você mostra. Aí eu vejo como é que você tá tocando, tiver aquela parte, eu vou saber qual é a parte que você tá tendo dificuldade, tá certo? Beleza? Então, a introdução, começa a introdução, introduçãozinha, certo? Nessa intro, eu vou chamar de intro 1, que é bem fácil. A intro 1, certo? É o quê? Eu vou colocar aqui embaixo, ó, duas barras, botar dois pontos que vai voltar, tá certo? Então, nessa intro vai ser, ó, vai ser o si, né? O tempo aqui, no caso, essa música, é um rock, né? Bem quadradinho, 4x4, tá certo? Então, vai ser si, fastenido, né? Certo? Sol sustenido, menor e o mi, certo? É isso? Ok. Quando chega aqui, né? A primeira vez, é só o violão, a guitarra, certo? Na segunda vez, o baixo entra ali só, marcando, tá certo? Aí eu chamei uma segunda introdução, certo? Eu chamei de intro 2, tá bom? Essa intro 2, que por sinal, lá na frente, ela pega, ela continua, né? Na harmonia da música, certo? Essa intro 2, ela vai ser o mi, o si, o dó sustenido, o menor e o mi, tá certo? Então, mesmo compasso, ó, 4x4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, certo? Vai ser o mi, o... Tô olhando aqui, que eu peguei agora. O dó sustenido, menor e o mi, certo? Esse mi, ele repete aqui, ó, 1, 2, 3, 4, depois repete o mi novamente. Isso aqui é a intro 2, tá certo? Então, o baixo entra aqui na segunda vez, tá? Da intro 1, e depois ele vai... Aquela marcação que não precisa nem falar. É só você marcar em cima dessas notas aqui, que dá show de bola, né? Mi, corda solta, o si na segunda casa, terceira corda, é isso? Então, vai, vai marcando, certo? Conforme está no CD, com a marcação, o bumball da batu... Não tem o que falar, né? Essa parte aí, tranquilo. Beleza, aí vem a estrofe, né? Na estrofe, eu vou apagar aqui, vou continuar na estrofe, tá certo? Apagar só essa parte aqui pra aproveitar, beleza? Então, aqui na estrofe, gente, ó, estrofe, certo? Nessa estrofe, a gente vai ter aqui, ó, vai começar propriamente no si, certo? É o si, o dó-senino menor, né? O si, o dó-senino menor, tá certo? Aí vem o si, o dó-senino menor, o mi, né? O si, dó-senino menor, certo? Aí vem o mi, beleza? O mi duas vezes, ok? Toca o mi e deixa soar aqui os dois compassos, aí na estrofe, tá certo? E continua nessa segunda parte que ele continua aqui, tá? Aqui vai continuar, beleza, gente? Vou continuar aqui embaixo, aqui embaixo, certo? Continuando aqui embaixo, você vai na outra parte da estrofe, a parte da estrofe são assim, entre as, né? Duas partes, né? Que é um pouco longa. Então vem assim, um, dois, três, quatro, aí dó-senino menor, né? O mi, o mi outra vez, tá certo? Aí vem o sol-senino, beleza? Aqui nessa parte aqui, vem o sol sustenido, ele vai descendo, ó, vai descendo o fá, tá certo? E o mi, tá certo? Fá sustenido, depois vem o mi, ok? Nesse mi aqui, também ele toca ali, né? Duas vezes, tá certo? O mi, dois compassos, né? No caso ele segura, toca uma vez e segura para o próximo compasso. Na mesma estrofe, né? Isso aqui é, digamos assim, a primeira parte da estrofe. É tanto que eu coloquei aqui, né? Barra dupla, só para deixar marcado aqui. Nessa mesma estrofe, continuando, a gente vai voltar aqui, ó, vai ter o sol sustenido, tá certo? Barra dupla ali, né? A gente vai ter o sol sustenido menor, beleza? Aí vai descendo, né? Fá sustenido. Aí, no caso é o mi, beleza? O mi. Aí tem o mi novamente, né? Dois compassos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Aí vem o... Desculpa, aqui é o fá sustenido. Né? Fá sustenido, tá certo? Vai descendo o mesmo. Minha mente pensa em uma coisa e vê o outro. Fá sustenido. Aqui que é, certo? Então, o sostenido, ó, aí o fá e o mi, mi duas vezes, tá certo? Aí ele vem de novo, ele volta de novo, certo? Faz essa parte aqui. Sostenido, rio fá. Aí na segunda vez, ele vai tocar o dó sustenido e o mi, certo? Então, ele vem aqui novamente, faz sostenido menor, certo? E o fá. Aí nessa segunda vez aqui, ele vai tocar o dó sustenido, beleza? Dó sustenido menor e depois o mi, certo? E conclui aí a estrofe. Beleza? Então, essa parte aqui é a estrofe. Um, dois, três, quatro. Né? Um, dois, três, toca uma vez, um, só marcando, faço, né? Dó sustenido menor, dó sustenido e o mi, beleza? Aí solto, aí fá e o mi, beleza? Aí vem a outra parte, sol sustenido, o fá e o mi, segura dois compassos. Outra parte pra finalizar essa estrofe. Sol sustenido, fá sustenido, dó sustenido e o mi, tá certo? E agora entra o refrão, beleza? Vai anotando aí, tá certo? Põe no caderno, você põe as barrazinhas, vai anotando a nota. Estrofe, é assim. Aí, refrão, agora, próxima parte. Né? Vamos pro refrão aqui, beleza? No refrão. No refrão. Certo? Ok. No refrão. O refrão é bem fácil, tá certo? O refrão é igual a introdução a um. A introdução a um. O tá bem que é si, o refrão é si, fá sustenido. Né? Aí o sol sustenido, certo? Beleza? Sol sustenido menor. E aqui, ele vai pro mi. Aí repete novamente. Dois pontos aqui, retornando pra voltar. Pronto. Isso aqui é o refrão. Só isso aqui. Duas vezes. Depois que ele conclui esse refrão, vai anotando aí, ó. Depois que ele conclui esse primeiro refrão, tá certo? Ele volta pra introduz. Tá bom? Nessa introduz que ele volta, ele volta marcando igual no começo. PAM, 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 PAM. Volta aqui. Anotei logo abaixo. Vem assim, ó. Intro 2. Certo? Intro 2 que eu coloquei lá no começo. Essa intro 2, tá certo? A parte todinha da intro 2, tá certo? Que eu já anotei. Você vai fazer, ó. Duas vezes. Beleza? Depois, continuando na sequência, você vai voltar pra estrofe. A mesma coisa. Estrofe. Tá certo? Duas vezes. Beleza? Com relação aos detalhes, assim, da música. Beleza? Se você for fazer algo, né? Aproximando. Faz só aproximando. Ele utiliza a pentatônica. Coisa pouca mesmo. A quinta, a sétima e a nota que vai chegar. Por exemplo, quando for pro sol sustenido. Ele utiliza a quinta do sol sustenido. A sétima menor dela. E aproxima para o sol sustenido, né? No caso, é ré sustenido. É fá e o sol sustenido. Bum, bum, bum. E no refrão, ele utiliza muito assim, ó. Ele toca a nota, uma nota, uma oitava assim e uma oitava abaixo. Ele utiliza, possivelmente, um baixo de quatro cordas mesmo. Certo? Porque quando ele toca o mi aqui, ele toca a nota grave. Não percebo um cisão. Tá certo? Mas é isso. Ele faz... O compasso é um, dois, três, quatro. 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 Então, ele faz dois tempos. Se um, dois, três, quatro... Ele faz dois tempos. Um, dois. No três, no quatro, ele faz oitava acima. Certo? Aqui, se ele fizer oitava acima, ele faz o três e o quatro. Oitava abaixo. Então, ele fica revezando. Certo? Só com relação à oitava. Fazendo muito slide. Para dar aquele up, né? Aquela pegada no baixo. Aquela pressão. Beleza? Eu estou continuando. Estrofe. Certo? Depois, ele vem refrão. Beleza? Da mesma forma. Refrão. Como eu estou falando aqui. Certo? Refrão duas vezes. Ok? Refrão duas vezes. Depois, ele volta para a intro dois. Tá? Volta para essa intro dois aqui. De novo. Eu anotei a sequência todinha que dá a música aqui. Você anote também. Tá certo? É bom você anotar. Coloca ali do lado e vai estudando junto com o CD. Que você memoriza bem rapidinho. Então, isso é estudar. Tá certo, gente? É como estudar qualquer outra matéria. Beleza? Então, é uma forma bem rápida para você estar estudando. Certo? Aí, depois, vem o refrão. Nesse refrão aqui. Aí, você bota bem aqui embaixo. Que é clima. Sabe? Certo? É um climazinho. Um clima. Bem sutil. Só marcando. Marcando uma vez. Bem light. Bem clean. Bem limpo ali. Beleza? A bateria fica só no chimbau ali segurando. Ok. Depois, ele vem o refrão normal. Tá certo? Ele volta com o refrão normal. Certo? Volta com o refrão normal. Tá? E depois, vem a intro. A intro 2. A parte da intro. A progressão da intro. Da intro. Vou botar aqui. Intro 2. Certo? Intro 2. Ok? Beleza? Ali 2 vezes. E conclui no mi. E conclui no mi. Certo? Acorda e termina no mizão. Beleza? Então, é isso. Tá? Vai anotando aí. Tá bom? Essas são as partes das músicas. As partes da música. Tá certo? Põe o CD ali. Vai tocando junto. Vai acompanhando. Certo? Aí, junto com as progressões. Junto com a cifra. Tá certo? Qualquer dúvida, pode estar perguntando. Beleza? Não tem segredo nenhum essa música. É só com relação a parte mesmo das progressões aí. Tranquilo. É isso. É anotar e junta ali. Põe um fone ali. Põe o... É, o fone é melhor, né? Põe um cubuzinho ali. Vai estudando. Vai tocando junto com o CD. Vai tocando junto com o CD. Que é show de bola. Tá certo? Então, é isso aí. Né? Um vídeo aqui rápido aí. Rápido entre as. Tá uns 14 minutos aí. Tá certo? É nóis. Qualquer dúvida aí, só perguntar. Valeu? Grande abraço.